O Dia da Família é cada vez mais um dos eventos do ano para milhares de membros e respectivas famílias do Sindicato Liyuna Local 183. O ambiente de festa, que ao longo do fim de semana de 8 e 9 de julho, levou mais de 50 mil pessoas ao Parque Downs View, localizado a norte de Toronto. À sua espera estava uma mini-exhibition, assim batizada, com vários pontos de diversão para as crianças, incluindo carrosséis, tenda com pintura facial, passando pelas atrações animais. Sem esquecer, em área designada para os comes e bebes, tendas de formação e, claro, o palco artístico montado para receber uma variedade de atuações musicais. Uma iniciativa com sucesso, como confirma Jaco Oliveira, Business Manage da Liyuna Local 183. Temos muito sucesso hoje, tivemos muito sucesso ontem, tivemos aqui dezenas de milhares de sócios. Acho que é uma maneira da Local 183 retribuir para trás aos nossos sócios, por o trabalho que eles fazem durante o ano, trabalho duro, dia dentro, dia fora, e também aos seus familiares, por os sacrifícios que eles fazem. Acho que vamos continuar a trabalhar para eles, fazer o melhor que a gente pode, para eles terem momentos como hoje, para nunca esquecer deste sindicato, que é um sindicato familiar, e não só tomamos conta dos nossos trabalhadores, mas também com os familiares deles. No sábado, Joseph Mancinelli, vice-presidente internacional Liyuna e diretor regional para o centro e leste do Canadá, reforçou a ideia de que esta é uma família poderosa e uma das maiores dentro do sindicato internacional, acrescentando que a organização sindical é cada vez mais respeitada politicamente a avaliar pela profundidade e número de políticos presentes. Entre o grupo de figuras políticas que passaram pelo local, no sábado, estavam os ministros da Cidadania e Imigração Federal e Provincial, Hamed Hussein e Laura Albanese. Respectivamente, vários deputados federais e provinciais, incluindo os luso-caradianos Peter Fonseca e Cristina Martins, e o convidado de Portugal, Carlos Silva, secretário-geral da União e Geral dos Trabalhadores. A variadora municipal, Ana Bailão, fala de um evento simbólico. Eu acho que este evento é muito simbólico da maneira que eles tratam os seus membros, porque não é só sobre o membro, eles têm um trabalho excepcional em termos de segurança no trabalho, de ter a certeza que há trabalho para os membros deles, mas depois este sindicato tem um apoio extraordinário às famílias dos membros, seja em termos de benefícios, em termos de bolsas de estudo, em termos de oportunidade. Quer dizer, isto é fantástico. Uma vasta equipa dedicava o seu tempo para garantir que tudo corria bem no dia da família. Todos os anos temos que dedicar o nosso tempo o mais que podemos para os nossos membros. são eles que fazem para que isto aconteça. É trabalho, mas é divertido. Você está fora do ofício e você está vendo que todo mundo é tão feliz e as famílias estão gostando de se divertir, então você recebe energia de isso. Para os adultos, este é um evento a não perder todos os anos. Isto é fantástico. Eu não imaginaria algo tão bonito. Estou muito feliz aqui com a minha família e amigos, e espero que um evento como este ano. Foi a melhor coisa que eles fizerem para se juntarem todos aqui em paz e harmonia e divertimento. Eu acho que é maravilhoso. É um dia muito bom para a família e muito divertido para os crianças e para nós, como as famílias. Então, nós estamos tendo um ótimo tempo. Isto é maravilhoso. É um dia muito bom. É fantástico que o Local 183 põe isso para todas as famílias. Todo mundo tem que passar o dia fora e gostar, especialmente os crianças. É ótimo. Eu digo que isto é maravilhoso. É um dia super bem passado. Então, quem tiver crianças é mesmo bastante bom. E todos os anos tenho vindo aqui e, se Deus quiser, pense em vir aqui todos os anos. Merece-me muito a pena vir sempre aqui e é bom. As crianças também adoram este dia. Eu acho que é muito divertido. Eu peguei o meu rosto e o meu amigo, Hayley. E tem boa comida aqui, boa música. É divertido. O cantor português Toy foi um dos cabeças de cartaz deste ano. Em palco, ele mostrou toda a sua versatilidade musical.